Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem vindos a mais um vídeo do canal, nos dias de hoje Musas Fitness vem ganhando notoriedade na internet com seus físicos incríveis de impressionar qualquer um, contudo por trás de um corpo sarado certamente há um trabalho duro e de superação né galera? Neste vídeo trouxemos ela, Karina Silva, uma atleta wellness brasileira que teve uma transformação física impressionante em sua trajetória no condicionamento físico, mas antes de tudo já peço que vai deixando seu joinha e ativando o sininho das notificações para receber mais vídeos de novas atletas aqui no canal. Karina com sua presença incrível em suas redes sociais e com seu shape completamente esculpido e definido destaca-se entre diversas modelos fitness e com sua figura harmoniosa chama atenção de um grande público quando ela compartilha fotos de modelagem, evolução física e também vídeos da sua rotina de treinos. Essa musa de beleza rara e de um shape incrível não brinca em serviço quando o assunto é trabalhar duro em seus treinos. Ela está sempre disposta a dar o seu melhor nos exercícios com muita garra e disciplina. Não é a toa que ela conseguiu atingir o ápice da forma física, né? Olhem só o resultado de cada esforço. Uma transformação impecável com glúteos e pernas mais torneadas. Em seu Instagram, a Lore é acompanhada por uma legião de admiradores que adoram ver cada conquista e evolução física na sua jornada e hoje ela já possui mais de 100 mil seguidores. É incrível o tanto que ela mudou, né? E aí? O que acharam? Deixa aqui nos comentários e se ainda não é inscrito já sabe, aproveita para se inscrever.